Hoje, ouvindo do meu trabalho, eu me deparei com uma moto dessas aqui na outra rua, pertinho da minha casa aqui. E o design dela me chamou bem a atenção. Eu já tinha visto muita gente falando dessa motoca aqui no YouTube antes. Vi que tem muitos prós e muitos contras também. A motinha tem um design interessante e eu resolvi falar um pouquinho sobre ela. Eu cheguei até a parar a minha moto, tá galera? Eu cheguei até a parar a moto pra ver ela bem de pertinho mesmo. E olha, pra quem curte, tá? É até que é um prato cheio, né? Mas vamos lá. Vamos ver tudo o que a Royal Enfeld Himalayan tem a oferecer. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like pra fortalecer o canal. Seja inscrito se ainda não é e ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala família, Shand aqui. A Royal Enfeld Himalayan 411 é uma motoca que tem um estilo bem peculiar. O design dela não agrada a qualquer um, galera. É só pra quem tem um gosto muito, muito específico. Igual aqueles que vão no restaurante e tem um paladar bem apurado. Olhando apenas por fotos, galera, e por vídeos, ela não representa ser tão robusta assim. Mas vendo ela bem de pertinho, ela até que é bem alta e tem a sua robustez sim. Um design, como eu disse, bem peculiar e estilo retrô. Pra quem curte a galera das antigas, né? Ela veio com cores e grafismos muito bonitos e bem colocados, galera. Essa motoca é show de bola. A galera das antigas aqui, olha pra essa moto aqui, deve gostar bastante, hein? O estilo retrô dela chama atenção. Por onde ela passa, galera, pode ter certeza que você vai chamar atenção. Só não sei se vai ser num ponto mais positivo ou negativo, né? Pra quem não conhece, vai torcer um pouco o nariz. O painel dessa moto, galera, é muito interessante. É show de bola. Olha que painel mais lindo. Ele aceso mesmo, bem iluminado, galera, fica show. Ele é do tipo misto e muito bonito. Bem diferenciado, seu RPM, velocímetro e marcador de combustível são em analógicos. E as outras informações são na digital, como indicador de marcha, temperatura ambiente, quilometragem, relógio e entre outras informações, galera. Até bússola esse painel tem pra vocês terem uma ideia. É um painel muito bonito que completa o conjunto de design dessa motoca. Essa motoca também conta com lanterna em LED, freio a disco nas duas rodas, sendo que os dois freios são com ABS e o freio traseiro, galera, o ABS traseiro, pode ser desligável. E ela vem também com piscas alerta de série. E essa motoca foi lançada mundialmente, galera, em 2016, na versão carburada. Porém, aqui no Brasil, ela só veio no ano de 2019, em duas versões, a Standard e a Steel. A Steel, galera, serve mais pra galera que gosta de viajar, pegar longas viagens por aí. Elas estão até hoje no mercado brasileiro com o modelo de 2021. Engraçado que antigamente a Royal Enfeld, galera, era fabricante de armas. E só lá pelos anos 90, se eu não me engano, é que ela começou a fabricar motocas, tá? E depois ela foi vendida pra uma outra empresa aí, que deu segmento à sua produção. E foi no ano de 2016 mesmo, ou 2017, é que a Royal Enfeld veio pro Brasil, tá? Não faz tanto tempo assim, galera, a Royal Enfeld não é antiga aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas lá fora ela já é desde 1980 e poucos, ou 70 e poucos, não tô lembrado, tá? E o motor dessa moto é o seguinte, galera, ele é um monocilíndrico. Ou seja, possui apenas um cilindro SOHC com duas válvulas, um resfriamento a ar. 411 cilindradas, 24,5 cavalos de potência, 3,2 quilos de torque e um câmbio de apenas 5 velocidades. Tá aí um ponto negativo pra galera que gosta de pegar viagem. E isso tudo, galera, pode gerar um top speed a essa motoca que pode chegar aos 145 até 150 km por hora. Lembrando que essa moto, galera, não tem o propósito de velocidade final, mas sim de ter mais torque mesmo. E com um tanque com capacidade de apenas 15 litros, galera, essa motoca tem uma economia muito boa, muito positiva mesmo. Pra você ter uma ideia, andando no modo capiroto, destruindo tudo, enrolando o cabo até o limite, ela pode chegar a fazer até 20 km por litro, olha só. Já andando na moral de boa, na maciota ali, você pode chegar a fazer até 30 km por litro. Galera, é um ótimo consumo pros dias de hoje, onde a gasolina só fica oscilando entre o mais alto e o mais alto ainda. Pontos negativos sobre essa motoca é o seguinte, galera. Muitos falam que ela é muito pesada pra manobrar, pois ela passa dos 200 kg. O outro ponto negativo é o seu pós-venda, galera. A revenda dessa moto é um pouquinho complicada, porque ela vai mais, visa mais, por um público mais específico. Não é todo mundo que curte o estilo dessa motoca. Não é todo mundo que curte uma pegada mais retrô, né, galera. Porém, isso não afeta a nova CB1000 Café Race e nem a CB650, né. Por que será, né, galera? Bom, o estilo é totalmente diferente, né. Bem, eu nem sei porque que eu botei isso em pauta, né. Mas, é, deixa pra lá. O terceiro ponto negativo é que dizem que o bagageiro dessa motoca é muito frágil. Ela não aguenta muito peso ali e acaba trincando com o passar do tempo, né. A não ser que você reforce ele. Se você pretende adquirir um modelo desses, zero quilômetro, 2021 ali, zerinha mesmo, bonitinha. Você vai pagar aproximadamente entre 20 a 22 mil reais, tá. Eu já vi usada a quase esse preço aí, tá, galera. Assim como eu já vi usada por 18, 19 mil reais. Esse é o preço, a faixa etária de preço dessa motoca, tá. Pra proposta que ela oferece, tá na média ali. Tá na média, tá. Não vou dizer que tá muito alto o preço, mas também não vou dizer que tá muito baixo. Tá, tá justo, tá justo, tá, tá justo. Até que tá justo. Enfim, a Royal Enfeld Himalayan a 411 é uma motoca pra quem curte uma pegada mais retrô, porém com muito conforto e uma economia de dar inveja. Sem falar que ela é muito estilosa, né, galera. Por onde passa vai chamar a atenção com certeza. Então é isso aí, meus fiéis. Deixe sua opinião sobre a motoca nos comentários que é muito importante aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Eu te vejo no próximo vídeo. Bons ventos e valeu, falou e tchau, meus consagrados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho